Música Boa noite, o ADI vai formar o próximo governo. A decisão saiu da reunião do Conselho Nacional do Partido, realizada este domingo. Os membros orientaram ainda a direção do partido a prosseguir as negociações com a oposição na busca de consenso para a estabilidade governativa. O Conselho Nacional do ADI deu carta branca à direção do partido para formar o próximo governo, tendo em conta os resultados das eleições de 7 de outubro. Os membros do Conselho que votaram por aclamação este domingo decidiram igualmente que o partido deve prosseguir os contatos com a oposição em busca do consenso necessário a uma governação estável. O Conselho Nacional recomenda ao ADI a formação do próximo governo, recomenda ao ADI continuar as negociações, mas qualquer que seja o desfecho dessas negociações, o ADI terá que formar o governo quando for chamado pelo Presidente da República depois da Constituição da Assembleia Nacional no dia 22. O Conselho Nacional manifestou igualmente a vontade de continuar a ver Patrício Trovoada comandar o barco da governação, mas este preferiu recusar, segundo ele, para facilitar o diálogo com a oposição. Toda a gente sabe que todo o problema da oposição é Patrício Trovoada. E toda a gente sabe que não é um problema, mais uma vez, de ideologia ou de programa, é um problema pessoal. Ora, é normal que para facilitar as condições de um diálogo, que eu me retire. Eu, deixa-me, por favor, e eu disse que isso não há nenhuma contestação. E a decisão está tomada, ela não vai mudar mesmo aqui. Com isso, o partido deve encontrar nos próximos dias uma figura para o cargo de primeiro-ministro. A direção do partido irá trabalhar no sentido de apresentar uma figura a candidato a primeiro-ministro quando o momento oportuno e o momento será definido. E nós sabemos que é no dia 22. Trovoada não avança para o próximo governo, mas diz-se firme na liderança do partido. Eu estarei sempre disponível à testa do partido para dar a minha contribuição para fazer com que essa nossa casa seja uma casa sempre unida, uma casa a crescer. O líder do ADI considera que os próximos tempos serão difíceis, tendo em conta a conjuntura política atual. Dentro de duas semanas, a situação energética no país estará controlada. A afirmação é do primeiro-ministro, tendo afirmado que alguns geradores vão começar a entrar na rede. Patrícia Trovoada disse que esta crise energética resume-se na combinação de fatores, mas a maior responsabilidade é o fator humano. As informações que eu recebi ainda esta manhã, eu espero que daqui a duas semanas, final do mês, a situação está controlada. Paulatinamente, alguns motores vão entrar na rede. Nós temos, eu espero, ver a hidroelétrica que nós temos no norte poder entrar em funcionamento há muito breve trecho. Os motores das térmicas Santo Amaro também estão a ser na fase final de manutenção e de reparação. A nível de bobo-foro, infelizmente, parece que não se pegou ainda na montagem dos dois geradores. Bom, mas qual é o fundo do problema? Essa crise resulta de uma combinação de fatores. Combinação de fatores em que a maior responsabilidade é o fator humano. É o fator humano. Bom, incompetência, certamente. Certamente. Bom, porque nós temos vários casos em que não fomos capazes depois de toda uma série de indicações consertar os motores. Não fomos. Bom, prova disso é que noutros casos nós temos cá equipas estrangeiras a fazer o trabalho. os sindicatos podem vir dizer o contrário, mas se eu tomo os motores ABCs, nós temos ABCs aqui que têm 19, 20 anos de idade. Quando se faz uma grande revisão, tem que sempre vir um técnico estrangeiro. E os sindicatos têm que explicar como é que encontram-se tecidos, camisolas enfiadas dentro dos motores que levam à paragem, à sabotagem do motor. Os sindicatos têm que explicar como é que os postos de transmissão são sabotados por pessoas que conhecem perfeitamente, tecnicamente, como sabotar esses postos. Bom, então, mas também há outras coisas que têm que explicar como é que os produtos de tratamento de água encontram-se em venda pública na Candonga. Como é que o combustível que vai para a Emai no Príncipe vai com água? Como é que a central Bobofor ficou meses e meses com centenas de litros roubados por dia? Então, eu creio que agora o grande drama que nós temos e que tem afetado a população e a economia desse país são esses motores que estão avariados, estão parados e que nós temos que repor em funcionamento. O primeiro-ministro na sua grande entrevista pronunciou-se sobre o processo tentativo a fracassada de golpe de Estado corrida há quatro meses em que neste momento o Ministério Público constituiu 20 arguidos. Patrício Trovalda disse que pelo fato da investigação ter sido feita em colaboração com o organismo policial estrangeiro demonstra a credibilidade da acusação. Pouco tenho a dizer em relação a isso, mas eu quero dizer um pouco, como eu disse. O inquérito, a investigação foi conduzida por entidades nacionais e internacionais. Por como ninguém profeta em sua casa, o facto de nós termos tido uma investigação internacional principalmente da polícia judiciária portuguesa que nos apoiou e da Interpol eu acho que trouxe credibilidade a esta acusação. Porque senão iríamos tornar isso numa questão ainda política interna e não seria levar a coisa com a gravidade que esses factos têm. Então sim, eu penso que estamos perante uma acusação credível bastante grave. agora vamos ver os próximos envolvimentos. Um aspecto importante é que não houve por parte do governo nenhuma intervenção. A justiça, o Ministério Público trabalhou em plena independência e vamos fazer com que as coisas continuem assim e que o caso vá a tribunal e que se consiga saber toda a verdade quanto a esta questão. É tudo que eu posso dizer sobre isso. Eu constato que muitas outras pessoas que costumam falar sobre tudo e nada não se pronunciaram sobre esse caso, muitos comentadores, muitos não sei quanto, toda a gente ficou calada. Mas é um hábito que nós temos quando isso não nos toca na pele e às vezes não nos preocupamos. Preferimos nos preocupar com a vida privada de outras pessoas, preferimos muitas vezes nas redes sociais destruir famílias, difamar, enfim, coisas de todas as espécies. Mas é prova que no nosso país finalmente há liberdade expressão, há pessoas que nas redes sociais chamam para que haja golpe de Estado, chamam para que se assassine o primeiro ministro, que se queima casas e coisas parecidas e nada lhes acontece. Eu acho que é um pouco excessivo, mas é bom que quando a justiça trabalha num caso desse, como trabalhou de uma maneira, eu acho, bastante profissional, que agora o Tribunal faça o seu trabalho e que isso fique completamente esclarecido pelo bem da verdade, das pessoas que estavam ameaçadas nas suas próprias vidas e da nossa democracia também que ia ser ameaçada com essa intervenção. O Conselho Nacional da Juventude realizou este sábado a primeira Gala da Juventude. Juventude. Música Música Foi assim a animação vivida na primeira Gala da Juventude realizada este sábado no Palácio dos Congressos. Trata-se do primeiro evento desta natureza que o CNJ realiza. A atividade enquadra-se no âmbito do Dia Nacional da Juventude. Nós assumimos o desafio de realizar esta gala a primeira da Juventude Santo Mense. Não foi fácil, mas nós conseguimos concretizar este objetivo que há muito faltava à Juventude Santo Mense. E como vocês puderam constatar, houve vários momentos de associação do ano, voluntário, voluntária, alguns jovens que contribuíram para a revitalização do CNJ em 2011. Porque entendemos que para nós avançarmos é necessário nós entendermos o passado, compreendermos o passado, depois para nós perspectivarmos o futuro. E agradecer estes jovens, reconhecer estes jovens que fizeram com que o CNJ hoje fosse o que é. Então, não tenho palavras para descrever este momento, a não ser gratidão para com todos, porque de facto conseguimos dar mais um passo a nível da juventude de Santo Mense, a nível da valorização da nossa classe. O prêmio Associação Juvenil mais destacada recaiu sobre a Associação Ajado e a voluntária mais destacada o Agiza Santos. Muito, muito grande pelo esforço, pela dinâmica e pela entrega ao voluntariado. segundo o Chico Xavier, diz que revelamos o que somos e o que valemos com o trato pessoal com as outras pessoas. Então, isso foi um reconhecimento pelo trato pessoal que eu tive com as outras pessoas, com a sociedade em diversas áreas. Primeiramente, tenho que agradecer a todos que foram me observando durante o meu trabalho no associativismo e hoje reconheceram. Para mim, é um motivo de incentivo para continuar sempre fazendo o meu trabalho voluntário, voluntário é a minha vida, o meu dia a dia. Eu quero dizer que o voluntário mudou a minha vida e hoje eu sou o que sou por causa do voluntário. Então, para mim, é um incentivo e estou feliz por isso. Para mim, representa o princípio de uma responsabilidade ética e moral para a juventude. Tendo em conta os pequenos defeitos da primeira organização, devemos valiar e dar mérito tendo em conta a coragem. é pela primeira vez que a juventude reúne-se para garantir homenagem a ela e a equipa que tem dedicado ao trabalho, a oportunidade, junta, a humildade, numa sociedade onde sabemos que não é fácil trabalhar no voluntariado. em São Tomé hoje, nós notamos uma evidência onde o voluntariado tem um mercado aberto. O que precisamos é a credibilidade das instituições governamentais que garantam em nós o espírito de responsabilidade, pois sabemos que o filho pode ter a idade maior, mas se tiver um pai que o acompanha, ele terá sempre o mérito de um bom filho. É este princípio que garante nos agrava, onde, como um dos homenageados hoje, digo que para nós o importante é a gratidão da sociedade para alguns efeitos e dedicado à juventude. Uma iniciativa inaltecida pelos presentes. Eu acho que isso é uma boa iniciativa e que, pela primeira vez, fico-me satisfeito em saber que contamos com os jovens para que possamos interagir dia a dia, não só como ser a interação, como a missão que nós temos como jovem, mas também que podemos fazer uma coisa de útil que o país veja que nós temos possibilidade, temos força e união que possamos crescer e, através disso, por isso eu digo que jovens têm capacidade que possa relevar o país mais além, ou seja, mais avante. E, com tudo isso, eu espero que isso vai mais avante com dedicação, com muita clorente, com muita dedicação e também com muita esperança que possa surgir mais como se pode dizer, mais eventos por aí que nós podemos participar e também fazer coisas mais eficaz e por aí fora. Falar da juventude é falar da força motora de qualquer sociedade, não é? Antes de mais eu gostaria de felicitar a CNJ pela organização deste evento, dizer que é uma inteligente iniciativa no sentido de reconhecer os esforços dos jovens a nível do associativismo. A juventude pode, sim, e este é um evento que vem mostrar que a juventude pode fazer algo melhor, diferente da perspectiva que se tem criminalizando a juventude, sempre, enfim, vendo a juventude como algo negativo. Serve também para quebrar essa ideia que se tem da juventude, que a juventude pode, pode sim fazer a melhor. Eu acho que a primeira clara da juventude representa uma união, visão e a determinação da juventude de Santo Mense. Visto que quero, claramente, parabenizar o que se nasceu da juventude pela organização, estão de parabéns, e quero crer que a juventude de Santo Mense está sendo mais ousada, mais determinada. Visto que a juventude é o motor de qualquer sociedade. e nós, enquanto os agentes promotores e a da mudança, é bom que nós estejamos sempre unidos e refletir acerca da sociedade de Santo Mense. Se deixaram um apelo para a juventude de Santo Mense, qual seria? Amor, paz, união, determinação e mais ousadia. As empresas parceiros da juventude também não foram esquecidas nesta primeira gala da juventude de Santo Mense. As empresas de telecomunicações Unitel, CSD e o grupo Contador, também foram homenageados. Um selo nacional da juventude realiza a primeira gala da juventude no evento que contou com a presença do titular da pasta da juventude Marcelino Sanches e demais convidados. E assim nós concluímos este espaço informativo antes de fecharmos a necessário passar esta informação que está a circular no mundo do futebol principalmente em Portugal a fazer referência de que o Produtor-Geral da República confirma a detenção de Bruno Carvalho ex-presidente do Sporting. E assim concluímos o Telejornal. Em nome de toda a equipa, boa noite. Transcrição e Legendas